Música Fala que o Theo é preguiçoso Grita ali, grita ali Eu já falei pra ele que você vai fazer cardio sim, cadê você? Ele disse seu? Vai Bora pai, para de ser preguiçoso Bora preguiçoso Eu sei não Bora Vai sim Que isso? Vai Eu estou guardando a sair, pelo amor de Deus Bora, fazer cardio, cara Cara de preguiça, cara Não preguiça não, cara Pelo amor de Deus Eu tenho que editar um vídeo Tenho que gravar outro vídeo Eu ainda não consegui otimizar o meu tempo Como você otimiza e eu dou valor a isso, viu? Mas assim, eu estou na caminhada há duas semanas, sabe? Ainda estou dormindo três horas por dia Eu tenho que me adequar Eu tenho que chegar no nível Você falou que ia colocar o shape ali Eu não vou colocar o shape ali Mas sabe, é uma evolução Eu fiz cardio ontem, sabe? E hoje eu estou quebrado Hoje é outro dia É verdade, meu friend Pode ir lá Oi? Bota o tênis Agora eu ainda estou de fazer um pouquinho Mano, isso é uma preguiça, cara Não, veja bem Eu lhe garanto que se eu não tivesse realmente que gravar um vídeo agora Eu iria com maior Que vídeo você vai gravar agora? Cara, eu tive... Você vai sim Eu tive... A graça da sua energia Eu tive a felicidade de bater 10k lá no canal E eu quero fazer um vídeo agradecendo para o pessoal para isso, sabe? Não, depois você pode fazer isso É, né? E aí a gente não dorme, não come, né? Pode ser, tudo bem Para que isso, né, gente? Bem básico do ser humano A gente pode fazer nessas coisas Enfim Eu O que foi, Saeuri? Você está rindo por quê? Eu Saeuri Mentira Está bebendo também água? Não Aqui tem mágica aí, cuidado Bora, pai Eu estou ligado Hoje é o dia que começa o meu projeto Daqueta Eu tenho 50 dias para meter o shape a partir de hoje Quantos cards você está fazendo por dia? Três Eu me proponho a em um deles te acompanhar Pode ser? Então bora Hoje Não, mas o dia começou hoje Agora são 4 da manhã Então ainda tem mais dois Aí para ali pela frente Para, para de se dar desculpa, cara Eu não posso participar do card das três Não Está fugindo O card das três Tem sol, é bacana Está tudo na mão Agora está frio Agora eu quero suar, cara Eu quero correr sem camisa, sabe? Eu quero fazer assim Eu quero ver se bate luz no umbigo Para ver se ele clareia de uma certa maneira A galera do meu canal não vê Mostra esse umbigo Ainda não? Aí, ó Deixa eu ver de novo? Vai ver aí, ó Tem Eu já passei no médico Para ver se era uma coisa séria Felizmente não é Também não é sujeira Está só para deixar claro Não Não é Olha Eu Eu garanto que eu vou no próximo E eu vou tentar manter uma rotina Para lhe acompanhar Com certeza Não pode me chamar de frouxo Não pode me chamar de frouxo Não sei se é esse A O A ofensa Que eu mereço no momento Viu? Mas Mas Bora Todo mundo chama ele de frouxo Ele não falou Chama ele de frouxo 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 Quantas pessoas tem na casa? Todas Todas Não, quantas? Dá um número aí Sei lá, umas oito Frouxo Se você conseguir sete frouxo eu vou Aí, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Que hora são aí, senhoria? Quatro e meia Quatro e meia Quatro e meia Da manhã, bora, pai Vamos, Gui Vai logo, aproveita Galera, vocês vão me ferrar Vai fazer patinho Isso daqui vai dar errado Você vai estar dormindo na cama já, né? Se eu ver Vocês usariam um tênis aqui? Qual tênis? Esse daqui Não usaria não, Carlos Alberto? Por que não? Carlos Alberto Eu não quero que você aponte Qual o problema? Qual o problema disso daqui, Carlos Alberto? É porque ele é meio chão desse tênis aí É mesmo, é? Gente, é tão gostoso É confortável É mesmo Sai fácil do pé Quando é maravilhoso Cara, eu acredito que não Essa é blusa, cara Essa daqui veio de fora Eu fui pro Timorland Eu fui pro Timorland E foi um presente Então vamos, todo mundo Bora, 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 bora Então hoje começou 50 dias aí Comunidade de vida Saí do sedentarismo Eu tô com o meu corpo todo dolorido Hoje é o terceiro cardio do dia Tô focado Nos objetivos Porque o objetivo é chegar no final De 50 dias aí Com um shape diferente Uma saúde diferente Antes de iniciar o projeto Eu fiz meus exames Vou pegar a guia amanhã Né? Você que acompanha aqui o canal E tamo fazendo a parzinha de quebra Isso tem 4 horas da manhã Claro Ponto de descarregar o caminhão E dormir um pouquinho Tinha vezes que eu saia 4 horas da manhã De casa, né? Pra não pegar o trânsito E chegar na hora Pra fazer a entrega, né? E eu tinha que Estar na porta do Do estabelecimento Às 8, 7, 9 Né? Então eu chegava lá Uma 7 6 e 2 minutos Mano, era o melhor sonho Sonho do Melhor sono Nossa Quando o cara batia No meu No meu ouvido Falando, chegou Vamos descarregar A galera tá Indo pra trabalhar Essa hora 5 horas da manhã Galera, um trenzão Vamos indo trampar Uma estação de trem aí Mais um caixa Na longeva Cara, eu tava falando aqui pro Beto Que a gente tem um privilégio Muito grande De, tipo Trabalhar Duas casas acima da nossa Agora mesmo 5 da manhã Os busão já tá Cheio de gente Indo atrás de ganhar pão Então a gente tem um privilégio Assim enorme Tem gente que paga milhares Milhares de reais Pra ter isso E a gente Tem Essa Essa graça Muito boa, viu? Você tem opção, Beto? Pegar o metrozão aí 4 horas da manhã É Vou dar 3 horas Chegar no trabalho Trabalhar Voltar 3 horas Tem gente que pega As 4 condução Avião 2 horas Pra chegar E 2 horas 2 horas pra ir pro trabalho E 2 horas pra voltar pra casa 4 horas por dia É Mas pergunto Por que você não me chama de Beto? Oi? Por que você não me chama de Beto? Eu gosto muito do seu nome Carlos Alberto Mas ele não gosta do Carlos Você não gosta do Carlos? Quem chama Carlos, cara? Eita Eu acho que o Carlos é um nome bonito Gosto do Carlos Meu filho de Beto Gosto de Beto? Vai morrer aí Vai morrer Para Mano, o cachorro é aventureiro Ele vê um carro E vai no meio da rua Correr atrás do carro Dá oportunidade pra ele, cara Dá o quê? Oportunidade Oportunidade pro cachorro Você viu pureza no olhar Você viu pureza no olhar do cachorro? Eu vi a mão Eu achei que não tem Ô, louco Vem, idiota Ô Vem cá Ô, doido Cadê o ônibus? Ô, ônibus, idiota Vem, ô Olha lá Ele vai correr atrás do cachorro Vem cá Para de olhar Para Para Se ele seguir até a mansão Nós pegamos ele pra mansão Sério? Mas deixa ele, vai Olha o carro, velho Para de ser louco Tem outro agora É, cuidado Vai dar briga Vai dar briga, tio Vai, vai Deixa o pureza em paz O que é pureza, vem O impreza Vem pureza Olha o irmão Olha o irmão dele Vem cá Vem cá Vem pureza Três pra dar oportunidade Aqui, ó O que foi? Três pra dar oportunidade Agora Você quer dar oportunidade Pra três cachorros, rapaz? Não, se o pureza Ali é o pureza Olha lá Se ele seguir, né Os até a mansão Cheguei a oportunidade E dá pra criar na loja, hein? Dá Dá pra criar na casa Não, na casa não A gente não é mesmo, limpeza Ou tem hora? Não, não, não É oportunidade pra ontem Tem que dar um banho nele Deve ser fedido, né? Você já dá um banho nele Vai dar um banho nele? Eu dou Eu dou banho nele amanhã Olha o pureza Olha o pureza, pai O ché puro Mas acho que ele é fêmea, hein? Tá todo mundo atrás dele, ó Dela Esse ele é fêmea É mágico, cara É mágico, pô É castrado, hein? Ela aqui é pureza Tá na corrente, né? É fêmea É fêmea? Acho que é fêmea É mágico, pureza Não, é mágico, é mágico Esse é pureza É, não, esse é castrado Ele é castrado Ele é castrado Vamos querer enrabar o outro aqui Querendo o que, Beto? Enrabar Olha o palabriado Olha o topê Não, não, não Sai, sai Não Mano, eu não consigo dar oportunidade pra três, não, velho É pureza só, pureza É pureza Esse daqui deve ter casa Não, ele deve ter casa Ele tá com... Não, o único que ele tem Ele tem um de griu, né? Ele tá com coleira Ele não tem casa, né? O outro ali tá na seca Parece o Beto atrás das moelas Olha o Beto ali, ó Nossa, fúria Fúria Pureza Foda aquele meio idiota, ele não obedece É? É, que ele não desligou Aquilo ali, ó Isso aqui tá igual o Beto Na tora, né? E aquele outro ali é quem? Não, não Foda a oportunidade, não Sai fora Eu vi também Ele tá com uma filonadinha Esse aqui é o que aí? Tá com o quê? Ele é para te machucar, eu acho Olha a pureza aí Pureza? Vamos ver o caminho Arrasta o bracinho Pureza? E a pureza? Hum, café do anentinho Vai tomar um banho Escovar o dente, viu? Escovar o dente? Você abre cachorro escovar o dente? Sei Vai com o sol, esse cara tá na tora Querendo pegar, ó Eita Pureza? Pureza é castrada O meu rostinho dele Ah, você é especialista Do surdo Aqui, viado É o veterinário Além de veterinário É especialista em trollagem Pior que eu me retratei hoje Sobre os trollagens, né, mano? Por que? Não, eu retratei Eu falei hoje no vídeo lá Que tipo assim, galera É uma convivência muito grande, né? Olha A gente já sabe mais ou menos Pureza? Pureza já era Tá em casa já Olha, tá cuidando Tá querendo morder, já Sim Tá brincando Ele tá com o pescoço meio furado aí? Não, é a coleirinha Tá na seca Eu achei a coleirinha Tá apertada Esse é uma coleira, né? Pureza Esse aqui tem uns carrapatos monstros É Não é uma sujeira mesmo Doente Ele tem sarne Como é que você sabe? Você é especialista também Eu acho que é pico pico Então vamos dividir um por cada canto Pra ver pra onde eles vão Vocês vão desce aí Vamos desce pra cá Tá, damos três aí Nós quatro aqui Vai dar certo Já escolheram já, tá? Só pra alcançar O Pureza gostou de mim Ô, ô Pureza Vem cá Tem que Tem que O nome dele é Pureza Há dez minutos atrás Eu acho que ele não vai Tem Pureza Acho que ele gostou da Isa Vai pra lá, Beto Volta Ô, Beto Volta pra lá Ele gostou foi da Isa Isso Mas tem que desviar isso, velho Não dá pra dar oportunidade pra 3 E agora? Não, tem que desviar Vai dar oportunidade mesmo? Pureza Olha Isso, já é Ele é da família já O Pureza venceu Mas você vai cuidar dele? Cuida A obrigação é sua limpar Qualquer tipo de fezes Mijo, urina Comida Compre aquele paninho lá Que põe ele Vitorinário Vai agora comprar Compre o bebê, Beto Hã? Aberta lá Tem do bebê lá Tem do bebê? Vai dar banho ele agora, Beto Bora lá Não Não, banheiro Banheiro? Lógico Secador ainda Ajuda a isso Ele parece ser meio agressivo Não, ela tá brincando, só Ele parece ser lebo Deu olhar dele Olhar dele Olhar de pureza, filho Olhar de pureza Quer brincar Ele quer brincar Menininho É Ele vai dar pra pular de cachorro mesmo Beto Oportunidade, Bidog Oportunidade Mas aí, vai morar na casa, na loja Ou vai ser nojo? Olha o tipo dele Se ele tomar banho e ficar solto Tem que tomar banho agora Se ele ficar cheirosinho Pode até deitar no sofá Onde? E se ele me jovem? Então, a gente tem que ensinar ele Tem um produtinho que eu vou pra pingar É Difícil, hein? Tinha na laje por enquanto Comprar a casinha lá Comprar a casinha É o Kinga Vamos passear com Mas ele seguiu nós até aqui Andou cinco quilômetros aí, velho Merece a oportunidade Lógico Pureza venceu Senta, cansou Ele senta Se tu falar assim Ele senta Será que alguém deixou ele na rua? Dá pata A galera abandona o cachorro Eu acho que ia abandonar não Dá pata Dá pata Iria ser morto se não fosse Porque ele tava todo bobinho dela No meio da rua Vamos lá, vai lá então Dá pata Olha Dá pata Mentira Dá pata Dá pata Só se dá pata Você tá forçando, Beto Tá bom Olha, eu coloco a mão e ele dá Só tem Dá pata A minha Tira a mão, tira a mão Pede a pata Dá pata Dá patinho Ele tem um olhar meio doido, hein? Senta Tô, pré-treino Senta Senta Tá fedido, não tá? Fedido Tem shampoo de cachorro lá Vou pegar o shampoo de colácio de cachorro, né? Caralho Ele tinha casa Ele sabe fazer tudo Deita Preza Precisa só levar no veterinário hoje Pra ver o que ele tem Dar as injeções A porra toda Ele sabe fazer tudo, caralho Olha lá, tá se forçando Eu vou ter que levar no medeiro e não ele vai descer Amanhã já leva Tá bom O que foi Deus que mandou esse cachorro pra cá, pai Qual foi? Muita pureza, abriu, ele já foi entrando Não teve nem que forçar nem nada É, vamos ver o que ele vai fazer Esse estrago aí Vai mijar na roda Vai mijar, hein? Deixa ele morrer Tá, ele tem que achar um lugar pra mijar Olha lá, já tá mijando aí, não? Não Vai lá pra cima Vai lá pra cima Tá com fome, vou pegar a comida pra ele ali Bora pra ele Não acredito, pai Cozinha não, pai Comeu o quê? Já comeu Vou pegar um Vou pegar Lá de onde, Beto? Lá de onde, legal Você vai pegar a toalha pra ele, pai Secador Levar na veterinária Ei, beleza Tá conhecendo a pessoa E algum lugar pra ele mijar Ei Beto Lá de onde, Beto? Cachorro é um filho, viu, Carlos Alberto Não é brincadeira não, viu? Você viu? Da hora Vamos por isso aí, ó Tá bem? Levar comida pra ele, galera Quando a gente acordar Vou levar ele no... Vou com água também Comeu Vou levar ele no veterinário Vê o que que ele tem Que ele precisa Dar um banho, né? Não vou dar banho agora Tá um pouco frio E vem pra cá Vamos dormir aqui na... Vem Então depois de ter colocado Comida pra ele Deixar esse papelão Pra ele dormir aqui Uma coberta Tomei um pano Não é por isso Vamos banho você amanhã, irmão Vem cá Cheguei Troca ideia Por isso Vem cá Vem cá Tá bem, pai? Como é que você tá? Como é que foi? Tá fedido pra cama, hein, filho Oitavo Vai fedido Firmeza, pai? Tomou um banho hoje? Anda se tá fedido, hein, Ju? Nossa Senhora Vou colocar o bicho ali Que eu já faço Vai! Deixa aí Deixa aí Nossa, pega a dor de bicho Pé, só Tá tudo bem, deixa Vem cá Ok, galera Na nossa Por enquanto Momentaneamente Ele vai ficar aqui Vou ver se a gente Arrou um espaço aí Se ele acostuma Falar com a gente lá embaixo Tá fazendo Coloquei vidro Pra não ter Vento, né? Então ele vai dormir aí hoje Vou deixar no comentário aí O que vocês acham O que vocês acharam Se a pureza merece oportunidade O bicho tá tranquilo, né? Tá com soninho, né, filho? Não é não, pureza Tá com sono, filho? Hã? Olha o olhar tranquilo Irmão Olha pra mim Ô Ô Soninho bateu, tio O chão tá dormindo ali, ó Tá isso aí, ó Pelagem dele bonita É a pureza Não é pureza Você é o puro Mas tá fedido, hein, chão? Nossa senhora Como tu tá fedido, brother Tomou um banho gostoso Na minha pureza Tô junto, velho